Caramelo, a mamãe vai ensaiar um louvor pra cantar lá na igreja. Aí meu filho vai dizer se tá bom ou não, viu? Vamos lá! Tu és a minha luz, a minha salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos eu nada tenho. Me renderei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei. Eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que é vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar. Ah, Caramelo, tu vai dormir, Caramelo, desse jeito.